Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia semanal do Banco Inter. Depois de um ótimo encerramento do mês de novembro, de que falámos na semana passada, dezembro arrancou com uma subida nas bolsas europeias, um aplanamento nos Estados Unidos e quedas nas rentabilidades das obrigações. Este foi um comportamento apoiado na evolução dos dados macroeconómicos, como consequência dos indicadores de preços que fomos conhecendo. Na Europa a inflação desacelerou até mais 2,4%, com a subjacente a 3,6% e ainda que Lagarde tenha alertado para que a inflação possa voltar a subir no curto prazo devido à volatilidade do preço das matérias-primas. Já nos Estados Unidos vimos o deflator do consumo privado desacelerar até 3% na taxa geral, com a taxa subjacente a evoluir também de forma favorável a este melhor cenário e ficaremos a conhecer na terça-feira o dado da inflação americana. Na sexta-feira teremos ainda os dados do emprego americano, que mostrarão algum arrefecimento do mercado laboral, mas com apenas um mês de dados mais favoráveis, parece-nos ainda cedo para começar já a celebrar. Entramos agora na semana dos bancos centrais, com as reuniões da Fed, do BCE, do Banco de Inglaterra e dos bancos centrais suíço e norueguês, dos quais não esperamos qualquer mudança na política monetária. E como em relação às suas decisões restam poucas dúvidas, o importante é, mais uma vez, será a mensagem que cada um passará com o objetivo de controlar o mercado. Vimos recentemente Powell a tentar diminuir a expectativa do mercado em relação a um possível corte de taxas de juros no futuro próximo e, provavelmente, este será o guião nas reuniões desta semana. No entanto, os bancos centrais deverão ter especial atenção a uma eventual perda de credibilidade no seu discurso, tendo em conta que este mês, para além da habitual decisão de política monetária, apresentarão ainda as suas projeções macroeconómicas e, no caso específico da Fed, o diagrama de pontos. Uma mensagem desalinhada entre as suas projeções e o seu discurso pode ferir a credibilidade do Banco Central e ter um efeito contraproducente. Como temos vindo a comentar, o nosso cenário central assume que as taxas de inflação terão dificuldades em desacelerar até o objetivo formal dos 2% e que ficarão, então, ancoradas em torno dos 3% durante mais tempo do que se espera. Já no mercado obrigacionista, que tem sido o motor desta recuperação que temos visto nas bolsas, a atenção estará também centrada nas mensagens dos banqueiros centrais, já que a reação recente do mercado obrigacionista parece ter sido algo exagerada, de uma perspectiva positiva, perante a expectativa demasiado otimista de cortes de taxas de juros já durante o primeiro semestre de 2024. Resumidamente, esta será uma semana que poderá começar com uma recuperação ligeira das bolsas, mas que, à medida que aconteçam as várias reuniões de bancos centrais que teremos durante a semana, estas decisões levem o mercado a fechar a semana com ligeiras quedas. Obrigado. 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 Obrigado.